Rampas Voltou Quebrou a arma boa Taca o carrinho Tô deslocado Três rampas ainda, três rampas Rampa, rampa Vai que não, vai que não 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 Dois bombas Dois bases Ah, oitenta dele, dois bases Três bases eu acho Tá, deu oitenta aí Oitenta Satchel Satchel 30 segundos Só pode sair 10 segundos Ainda bem que tá no meu time mano Boa, boa Boa Tchau 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 Tchau